O Brasil registrou um salto nos pedidos de afastamento de trabalhadores por causa do abuso de álcool e outras drogas no ano passado. Desafiadas, as empresas precisaram investir mais em informação para apresentar caminhos alternativos aos funcionários. Um estudo da Organização Mundial da Saúde já relacionou o aumento da sobrecarga de atividades à elevação do uso de álcool como forma de alívio do estresse e ansiedade. Eu via que as pessoas começavam a me deixar de lado. Automaticamente eu era excluído. Essa exclusão me levava para um isolamento ainda maior. E o isolamento é a pior situação. Com o isolamento, esse representante comercial só bebia mais e buscava outras drogas como escape. O pedido de ajuda, ele traz para mim um sinal de fraqueza. Trazia, pelo menos, para mim um sinal de fraqueza. Hoje a minha concepção é completamente contrata. Para você pedir ajuda, você precisa ser muito forte. Em 2023, a Previdência Social concedeu 8.500 auxílios-doença a trabalhadores diagnosticados com alcoolismo. Um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Houve também alta no número de afastamentos por abuso de outras drogas. Saltou de 3.600 benefícios para 5.000 de um ano para o outro. Uma realidade que desafia funcionários e também empresas. O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho ressalta a garantia, por lei, do sigilo sobre o que o colaborador disser. A Lei Geral de Proteção de Dados, aliada à Confidência Médica, dá sim e tem que manter uma tranquilidade nessa relação entre o paciente, agora barra trabalhador, para com o médico, barra gestor da saúde. Um apoio que os adictos reforçam ser importante. Se a empresa hoje pode ajudar, chame uma Irmandade Anônima para fazer um painel de apresentação com o programa de álcool em outras drogas. Um dos telefones que eu sugiro a qualquer pessoa, a entrada é o 132. É um número de utilidade pública, gratuito, e um adicto em recuperação vai atender essa ligação e ele vai dar todo o suporte. Nessa ligação ele vai falar onde tem uma reunião próxima, qual é o sistema do programa, ouvir uma partilha, vai contar a história dele, vai compartilhar também a história dele. Então, de uma maneira anônima. E aquele funcionário não vai precisar se expor. E do ponto de vista da empresa, não afastar quem precisa se tratar pode acarretar em prejuízos, como acidentes de trabalho e baixa produtividade. Em 1940, aquele ser humano com 70 anos de idade, ele havia acumulado lá 60, 70 mil informações. Hoje a gente tem mais de 80 mil por dia. Não ter um celular, é você não ter uma parte do corpo. Antes da pandemia, 2018, 2019, 2020, o maior índice de afastamentos, ainda eram relacionados ao sistema osteomuscular. Tem dinite, tem no sinovite, dor aqui, dor ali. Vamos imaginar que o final da pandemia foi 2022, quando abre essa porteira, então, para o dia a dia, para esse que muita gente chamou de novo normal, então vem com ela, junto, todas as questões, os efeitos colaterais. Depois de perder o emprego e o casamento, ele quis tirar a própria vida. Lembrou de um amigo com o mesmo problema. E foi parar numa irmandade anônima. Segue há 11 anos, limpo. O que diferencia para um sujeito que se interna, para outro que também interna e que ambos, um fica em recuperação e o outro não, é essa entrega, essa rendição, esse entendimento de aceitar que perdeu. Boa parte das empresas hoje, elas ainda têm esse preconceito, essa dificuldade de acreditar que aquele funcionário que tem um problema com álcool e drogas, ele é um funcionário que vai dar prejuízos ainda maiores. Então, essa visão do financeiro, ela acaba com a visão do humanismo. Música Música